Ele já está no ringue, fada da maçã tecteta. Moketonga, fada da maçã tecteta. Fada da maçã tecteta. É, o maçã tecteta vem direitamente do Congo, o maçã tecteta vem direitamente do Congo, a maçã tecteta vem direitamente do Congo, a maçã tecteta vem direitamente do Congo. Ele disse que não tem nada de Moketonga. Ele vai ter nada de Moketonga, e tem nada de Moketonga. Que a maçã tecteta vem direitamente do Congo Fica! E vamos agora para as apresentações! Láutico, verifica... A gente está fazendo a verificação... E aí o árbitro vai passar agora para as apresentações, no centro está o árbitro Mystique e aí sim Mystique, o árbitro da besta luta e no canto. No canto direita está, não queira não. No canto direita está aí? Não queira não. Está aí, está aí no canto direita e no canto s credo está maço com o pedaio. O onde é que estou maço com o pedaio? Ah está aí, está aí, está aí mas é com o pedaio. E ele vai retirando os vestes, vai retirando a sua coroa, ele diz que vai bater muito mal e não tem forma, diz que vai lhe humilhar, vai lhe pisar na garganta, vai lhe dar um pico do tempo. A unha do tempo, o tempo, o tempo. O aí que tu vai chamar do Bagdad, o início da luta, o maçã com o PT, leva muito tempo para retirar essas vestes. Ok. Atenção, depois dessa luta, segue-se a luta. Depois desse combate, segue. El Jantua contra Lisseter. El Jantua vem lutar com a Lisseter, o pai que vem direitamente do Luiz. É o que tem que enfrentar o Al-Zombaiaia, mas estava ligado antes do aniversário. O Alvarez sempre vai enfrentar o Jantua depois dessa luta. Esse é o maçã com o PT, e agora esse espetáculo, ele vem direitamente do Luiz, vai sair. É o maçã com o PT, e ele vibra, 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 vibra. Será que tu é? Conforme é a luta, não se me lhe bate. Vamos ver. Esse é o maçã com o PT, a dar um espetáculo de dança para combinar com a luta. É o peixe. O PT, observa, olha. Agora vai atacar. Vai atacar. Ai, ele apanhou. Ele dança, ele dança. Ele dança. É, vem cá, vem cá, vai, vem. Vai lá, apanhar, sei lá, no clube, bailarina. Até para lutar, para fechar o rapa. E ele passou com o PT, continua dançando. Continua brincando com... Não quer tocar. Não quer tocar. É, bloqueio, eu vou puxar. E bloqueio, atenção, arrasta. Bloqueio, aperta, aperta, aperta. Ele geme, ele geme, ele geme, ele geme, ele grita. O hábito perguntando, tudo bem? Ele diz que tá tudo bem. Levantou com a barada. Fechou cair com a barada. E... Deve, golpear aqui, né? Bloqueio, tá bom? Bloqueio. É... Iiiiiiii... Mas só competeu, dança no chão. Dança. Bloqueio novamente. Ele dá... Ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem. Será que ele ri? Oi? 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 Tá lhe curando. Homem. Tá lhe curando, calma. Devo, dei, afetou novamente. Não quer tocar, também não quer sair do bloqueio. Não quer tirar bloqueio. Mas só competeu. Vai fazer o seu mistério pra sair daí. Vai lhe curando, vai lhe curando, vai lhe curando, vai lhe curando. Vai lhe curando, vai lhe curando. Saiu! Saiu! Ele vai dançando, vai mexendo. Toma! Congelou com a barada. Ele congelou. Saiu, pior. Lá vai, atacou novamente. E... Do que, toma? Atenção, o que vai fazer com quem, toma? Do que vai fazer com quem, toma? O que vai fazer? Bloqueou. E... Toma! Levou! Toma, levou! Bloqueou! E tirou novamente. Mas só competeu, não tem tempo no... Por que trocar? Não tem tempo. É... Vem cá, vem cá, vem cá, dá sapas. Vem cá, vem cá, cara. Rebantou! Levou aí! 3, 1, hábito, 1. Hábito, 1. 2, 3. Colou. Hábito, colou. O pico colou no hábito. O pico colou no hábito. E o pico colou. E o pico colou no hábito. O pico colou. Colou. Hábito colou. Não descolaram. É, olha. Hábito tá tonto. O hábito tá bem tonto na vida dele. Hábito tá tonto. Mas só competeu, vai dar no espetáculo de dança, de luta. Hein? O pico colou novamente, vai no chalado, vai brincando e polendo. Ei, o que vai fazer? Trabalho, menino, você confira, fica calmo. Vou te bater, não espera. Ei, o pico colou aqui, é. Levantei, mandei. Caiu, bloqueei. Hábito. É, olha, o pico colou. Mas só competeu, vai brincando. Vai dançando. Vantou. Colou. Ei, o que ele vai fazer? Vai te retirar da nova. O que ele vai fazer? Já que você não vai bem, vai ser a baixa. Sacada, diabos. Chica na sua velha, como eu vou te fazer. Controla. Ele tirou. Ei, caiu o balinho. Ei, levantei. Ei, colou novamente. Ei, tira. Colou novamente. Che, você é meu filho, fica calmo, pá. Bicho, tá se mexeu aqui. E aí, tirou novamente. E aí, eu, 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 eu. Mas só competeu, vai brincando com ele. Não quer conga. Ele dança. Ele vibra. Ele luta. Tira. Mas não. Tira, ei. Não sei, é. Fica calmo, pá. O que ele vai te fazer? 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 Boqueio! Atenção, Almeida! Atenção, Almeida! Almeida! Almeida acabou! Não quer combateu! Ele dança! Ele dança! Atenção, Almeida! O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Ele vai aqui na sarro! Atenção, Almeida! Ele vai dar sal... Então! Ele tira sal... Ele dá saldo e dinheiro! Por isso que o pessoal está aí! Porque é uma só competa! Dá saldo! Dá dinheiro! Onde vai ter esse saldo? Olha! O que? O que eu tenho na dança? O que eu tenho na dança? O que eu tenho na dança? A senhora nunca caiu em preferimento luta! Piedade do salve salve! É saldo! 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 Viu? Ei, vê, talvez salve no ar, meu Deus Ei, tem dações? Não, não, não E terminou a luta Entre No Petro Ná Contra Maçã Contrador Eles são Maçã Contrador E Manda, 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 manda Para o tempo, para o tempo, para o tempo Organização, organizem aí Vamos dar sequência para outras A gente não para, a gente está a trabalhar Tem sinceridade na segurança Vamos, espera, espera, espera Tem todo isso aí Atenção, a equipa técnica Vamos lá resolver isso, pô Vamos dançar, vamos dançar Sim, combate M10A 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 Vem direitamente Vem direitamente Eles só querem para fazer baralha Mas eles Vem lutar Com A gente vai lutar M10A M10A Será lutar Por A gente vai lutar Por A gente vai lutar A gente vai lutar Eu quero ver esse dia Será uma grande luta De grandes A gente vai lutar Vamos avançar Vamos avançar Vamos avançar Temos a presença da TV5 aqui no local Sorria porque você está na TV Vamos avançar Vamos avançar Já está o PPT Terminou a luta Vamos dar sequência Tchau Tchau Tchau